Olá pessoal da CJBR e também do canal The Vloggames, aqui é a Solange e estamos aí, claro, com a análise com o MF sobre o Resident Evil Revelations que eu prometi, eu resolvi dividir em duas partes porque eu acho que esse jogo merece ser melhor comentado e não estar dentro de um compacto onde a gente fala de séries onde a gente meio que criticou, pontuou algumas falhas que a Capcom fez. Mas antes disso eu tenho aqui anunciar um novo parceiro do canal, que é o site Kinguin, o site ele é muito firmeza, ele é um site de case, que vende case aí por um preço legal, ele converte já as moedas tanto de euros para reais, vocês estão vendo a screen deles, e é muito fácil vocês estarem comprando com a Kinguin, vocês tem que fazer uma conta, super normal né, e daí depois de fazer a conta escolha o seu jogo, tem vários jogos em promoção, que é bem interessante, temos o Grid aí, temos o Tomb Raider que tá bem barato, tá 30 e poucos reais, é uma coisa, tá 37 reais, então vamos supor que vocês adicionem no carrinho o Tomb Raider, Tomb Raider, ou Tomb Raider, confundo com esse nome, vocês tem diversas formas de pagamento, tanto cartão, boleto, depósito, e logo quando vocês efetuam esse pagamento, se eles já estiverem aqui disponível, que normalmente o que acontece, né, já que tá ali na lista de compra, eles enviam aqui pelo e-mail, ou vocês daí ativam pela Origin, ou Steam, que é super fácil. O legal da parceria com a Kinguin no canal, pois vai rolar sorteios aí, de jogos pra PC, também fora de jogos pra console, então, é um parceiro aí que tá ajudando e patrocinando o canal, tanto que esta gameplay do Resident Evil Revelations foi oferecida por ele sim, é a versão PC com qualidade suprema, já que na outra gameplay o pessoal reclamou, tal, por causa de alguns problemas que eu não tinha nos jogos comigo, né, não tinha o Resident Evil 5, tá, o Resident Evil 4 até tinha, mas eu não tinha as gameplays aqui comigo, então tive que pegar alguns vídeos antigos, foi por isso, mas então, acesse a Kinguin, tem ali o link na descrição, e eu tô trabalhando só pra quem fica, ai, você tá com muito parceiro, não, tô trabalhando com 3 parceiros, a Genville Games, a Terabate e a Kinguin, tá certo? Então, 3 parceiros chaves pra peças de PCs, jogos e peças de consoles, agora, temos um novo parceiro de jogos de PC, pra vocês aí, ter um lugar, uma central, onde vocês podem comprar jogos pra um preço legal, uma loja aí que tá ajudando aí o canal também, e prestigiando aqui os vídeos. É isso aí, galera, vamos para a análise do Resident Evil Revelations. Agora vamos falar do Revelations, né, Revelations, eu tava, eu comentei contigo, foi a primeira pessoa, aliás, que eu fiquei sabendo da tua boca, eu fui no Facebook, que tinha um port, e eu tinha, fazia um dia que eu tinha comprado o Resident Evil Revelations pro PS3, pro 3DS, cara, tu não sabia a raiva que eu fiquei. Nossa, sério? Aham, tinha falado contigo fazia um dia que eu tinha comprado, o Revelations eu fui falar tudo feliz, né, pô, tu e o Revelations, eu vou falar pra ele, né, o Resident Evil, tu me fala, ah, vai sair daqui um mês, né, ou dois meses, um, tá, daqui a pouco tá saindo aí, que eu não lembro. Tá saindo novo já, Inversal HD. Tá saindo, Inversal HD, falei, puta que pariu. Mas, sabe, eu tenho aqui o Resident Evil, é, a versão HD, mas eu joguei, eu gostei muito da primeira parte que eu joguei, e eu tenho agora o orgulho de ter um portátil e ter ele como portátil, vai que eu vá viajar, vai que eu vá na praia, vai na... E eu quero rejogar ele no meu portátil, sabe? É bom eu ter ele aqui no meu portátil, ainda em 3D, que o 3D, MF dele, é maravilhoso, o 3D dele é muito bom, é realmente 3D. É o que acaba quando ela sempre tenta explorar ao máximo o limite, quer dizer, em alguns, por exemplo, da Nintendo. No caso que é o 3DS, ela tentou explorar o máximo 3D, e também como o Nintendo, ele é meio... Ele não tem tanta capacidade gráfica, ela sempre tenta explorar ao máximo o gráfico do console. Eu já não concordo porque o 3DS, ele tem uma boa capacidade gráfica, ele não tem tanto quanto o PS Vita, isso é fato, mas ele tem o... Se a empresa, se a desenvolvedora pegar e souber trabalhar bem com o console, ele vai longe, esse console, tanto que ele tem uma melhor biblioteca de jogos que o PS Vita, tá agora. Sim. Mas enfim, mudando de assunto, então hoje eu não me arrependo tanto de ter comprado o Revelations pro 3DS também, porque... Ah, é um jogo... É você ter pro portátil na versão 3D, rejogar em 3D o jogo, é muito legal, é muito massa. Mas agora a versão HD, o que que você acha que você tem mais coisa pra falar, porque eu só joguei um capítulo e meio, né? Dois capítulos, na verdade. Agora vou deixar os holofotes contigo, MF. Que nem, eu zerei também o... Eu zerei acho que o Revelations em... Se não me engano em dois, três dias. É que eu tava jogando um pouco de... É, um pouco de tempo a cada dia. Mas quando eu joguei aquele jogo, na demo mesmo, no caso eu joguei a demo, que foi liberada antes, cara, eu vi que Resident Evil tava de volta, cara. Beleza, não tem zumbi, não tem... A gente tá acostumado a ver. Mas a atmosfera que o jogo cria em si, para o Resident Evil Revelations, é muito boa. Beleza, são inimigos novos. Eles lembram os regenerators do Resident Evil 4. Mas a atmosfera que o jogo cria, dá pra... Beleza. Dá pra você tomar susto. Eu mesmo tomei susto jogando o jogo. Fiquei com medo em certas partes. É... Mas o que eu mais fiquei no jogo é tenso. Porque você não sabe o que vai ter a cada... É... A cada curva que você vai fazer dentro do ar. Esquina. Na esquerda, você vai falar esquina. Um barzinho. Então, mas tem uma parte no jogo que tem uma... É tipo uma cidadezinha dentro do navio. Aí eu... Por isso que eu lembrei agora. Eu ia falar esquina. Mas, cara, é muito bom os jogos. É... É... Isso sim a gente pode falar... Ah, é Resident Evil. A gente consegue ainda falar... Ah, não é Call of War. É... Quer dizer, não é Call of Evil. Não é Resident Evil War. Tipo, você consegue mesmo identificar ele como um Resident Evil. Porque tem muitas coisas que você vai passando durante o jogo. Você vai vendo que eles tentaram reviver os Resident Evil antigos. Por exemplo, o item box é uma coisa que volta no jogo. Que é onde você conseguia guardar as armas e pegar em outro lugar. Tem... Eles pegaram coisa do Resident Evil 4 também e do Resident Evil 5. Que você tunava as armas. No caso, não é que você vai ter lá um vendedor de arma. Um item box imaginário que você vai comprar com o seu dinheiro. Não. Você vai achando as coisas no decorrer do jogo. Você vai pegando as peças que você precisa pra melhorar a arma e colocar na... E tunar, no caso, a sua... A sua arma. Você pode colocar isso pras outras armas. Por exemplo, não é só... Ah, eu peguei aqui uma peça que... É... Faz a pistola ficar mais forte. Não, você consegue colocar isso na pistola, na shotgun, no rifle, na metralhadora. E o Revelations, ele conseguiu trazer tudo de volta. Aquilo que a galera queria. A galera queria... Ah, quero susto. Quero medo. Quero ficar tenso de novo. Quero survival horror. Pra mim... Como eu queria muito isso. Eu... Foi o que realmente eu esperava. E não teve zumbis clássicos. Isso é uma coisa que eles podem... Eles conseguiram provar que... Renovando um pouco nos inimigos, não trazendo aqueles zumbis clássicos, eles conseguem criar tensão. Criar um pouquinho de medo. E trazer um pouquinho de mais... Uma coisa mais dinâmica, né? Acho que eles conseguiram balançar bem nesse jogo, né? Sim, não é só os zumbis que são, assim, digamos, então, o carro-chefe de Resident Evil. Beleza. Os outros... Ou o 4, o 5, o 6 fizeram até que sucesso, mas... Não foi como a gente queria. E esse daí, que não tem nada a ver, então, com o que a gente tá acostumado a ver, conseguiu fazer com que a galera gostasse. Tanto que tem até inimigo dos Resident Evil antigos também. Que, no caso, são os Hunters do Resident Evil... Que, se não me engano, eles aparecem no Resident Evil 1, no Resident Evil 3 e no Resident Evil 4 de Verônica. Eles voltam no Resident Evil Revelations e ficou uma coisa muito legal, que eles conseguiram fazer de várias formas. A história do jogo é contada de uma forma muito boa. Então, a história... E o plot da história? Não dá spoiler... Nessa daí tu não pode dar spoiler. Esse plot da história ficou bem contado? É uma história boa? Compra, te convence, te convenceu. A história, não como ela é contada. A história em si. O roteiro. O roteiro, sim. Porque o foco do jogo é um... Beleza, tem um no-vírus, que é o T-Absis, alguma coisa assim. E ele conta que... Sem fazer spoilers. Daí você já vê, até contando em thriller, na capa do jogo mesmo, que é um vírus que foi lançado numa espécie de uma cidade chamada Terra Grigia. Essa cidade foi feita pra quê? Pra que objetivo? Eu sei que no jogo explica, mas muita gente, às vezes, não jogou. Pra explicar pra galera que tá assistindo o vídeo, né? Que quer se integrar mais. Se eu não me engano, isso eu acho que eu não prestei muita atenção, eu acho que não conta, mas... Mas não é muito relevante, talvez, né? Então, isso eu realmente não sei. Não tô lembrando agora também do que que... O propósito da cidade, assim. Mas parece, se eu não me engano, era tipo... Eles quiseram criar um novo centro. Quer dizer, a cidade em si, a finalidade dela não é bem fazer... Ah, vamos fazer uma cidade no meio do oceano pra todo mundo ser feliz. Não. O propósito dela é um outro. Tem toda uma história por trás do que acontece na cidade. A cidade é uma fachada. Agora que eu lembrei, a cidade é uma fachada. Ela tem um esquema, o porquê da cidade, mas isso se eu contar é spoiler. Spoiler. Daí, fodeu tudo porque vieram uma organização terrorista, né? Que até então, eles falaram o nome, mas eu não lembro. A Veltro. Veltro, isso. E lançaram lá um monte de zumizor, um monte de monstro, um monte de vírus naquela cidade, certo? Sim. Aí, pra esterilizar a cidade, eles construíram um satélite que, no caso, ele ia ter que, então... Teria a força suficiente pra destruir a cidade e matar todos os monstros que estavam lá. E assim foi feito? Sim. Eles conseguiam, sem matar... Você mandou uma bomba, né? Seria tipo o Raccoon City novamente. Aham. Mas... Conseguiu esterilizar a cidade, matou todos os monstros, não matou as pessoas que estavam lá. Quer dizer, os monstros mataram as pessoas, mas as pessoas não morreram. Só foi mesmo o monstro e a destruição total da cidade. E a forma que o jogo, assim, que eu acho que ele é contado, lembra muito o seriado. E lembra muito as animações... Não os filmes do Paul Anderson, mas as animações em CG oficiais da Capcom. No caso, Resident Evil Condenação e o Resident Evil Degeneração, se não me engano. Degeneration. Degeneration e Domination. E conta muito bem durante as cutscenes, muito bem mesmo. Você consegue ver cada detalhe das coisas e é muito bem feito mesmo. Conforme o jogo vai passando, eles vão detalhando mais ainda, vão contando melhor ainda. E o mais legal de tudo é que, tipo, quando acaba um capítulo, todo fim de... Que agora é episódio, eles sempre fazem uma espécie de um... Previous. Reveal do que aconteceu... Um previously. Do que aconteceu no outro capítulo. Por exemplo, você jogou capítulo 1... São divididos em 3 capítulos, digamos assim. É 1, 1 barra 1, 1 barra 2 e 1 barra 3. Aí você vai ao capítulo 2 e ele faz um previously do que aconteceu no outro capítulo. É muito legal isso. É muito massa. Você lembra muito. Parece que você tá assistindo uma série mesmo. Você tá... Um seriado. Eu lembro um jogo que fez isso. Foi o primeiro jogo que fez isso. Muita gente destacou. Foi o Alan Wake, né? Que tinha também essa... Essa brincadeirinha de quando o capítulo tinha um preview, né? Sim. O que você tinha perdido. O pessoal me falou... Eu não sabia disso. Porque eu nunca joguei Alan Wake. Mas o pessoal me falou... Ah, isso daí teve no Alan Wake. Alan Wake. Jogue. É um jogo que tem uma puta história. Ele não dá muito medo. Dá uma tensão. É um jogo bom, hein, MF? Pra tu trazer no seu canal um dia, vale a pena tu trazer. Mas voltando pro Resident Evil, então tu jogou com um sorriso de canto a canto, né? Com certeza. Tipo, a cada jogatina que eu jogava, tipo, eu não conseguia ficar com aquele sentimento de... Nossa, que jogo chato. Ah, tô enjoado. Ah, que droga. Não, eu queria jogar mais e mais, cara. Toda hora, tipo... Eu queria jogar. Porque ele dá muita... Não é que ele dá nostalgia, mas ele consegue fazer você... Fazer referência aos outros jogos. E ainda assim, ter a própria identidade dele. Fazendo com que você... É... Consiga se envolver realmente com o jogo. Tem parte no jogo que você lembra de Resident Evil 1, de Resident Evil 2, de Resident Evil 3. Até do 4. Tem coisa do 5 também, que é na parte que você joga com o Chris, mas é... Coisa de leve e é legal. Não é igual no 5, que tem partes ridículas lá, de... Quando você tá jogando com o Chris, enfrentando monstros. É uma coisa legal que acontece no Revelations. Tem referência ao quadro de Verônica. É muito legal mesmo. É pro fã mesmo se deleitar com o jogo. É o melhor... Pra mim, é o melhor Resident Evil dessa geração. Dessa... Na verdade, desde o 4, né? Vamos supor. Dos 5 pra frente, vai. Sim. O... A gente falando nesse quesito, assim... O Revelations, ele foi lançado antes do... Pra 3DS, antes do 6. Tu não acha que foram equipes diferentes que trabalharam nos jogos? Provavelmente? Eu... Eu acho que foi. Eu não cheguei a... No desenvolvimento? É bom dar uma pesquisada. Se eu conseguir dar uma pesquisada até na edição do vídeo que eu coloco em legenda. Porque eu fiquei curioso. Porque eu acho, eu tenho uma impressão, uma leve impressão que foram equipes diferentes que desenvolveram os jogos. Tanto porque um é por portátil, daí foi uma outra equipe que desenvolveu o enredo, o jogo. E pro 6 foi uma outra... Por isso que eu acho que saiu diferente. Uma equipe se preocupou em trazer mais origens e a outra... Fudeu. Porque não faz sentido, né? Um jogo sair antes de um jeito, né? Fazer um puta sucesso que fez no portátil. Foi um dos carro-chefes do 3DS, esse jogo. Foi até o principal motivo deles ter feito o grip, né? De ser um analógico que essa porra ter vendido. Porque se não fosse pelo Revelation, não teria vendido. E fazer o 6 da maneira que saiu, né? Há um pouco de contradição aí. Eu acho que esse HD eles lançaram pra poder ver se aquele é o caminho. Vai que no 7 eles sigam esse caminho. Já pensou? Sim. O... Ele, se eu não me engano mesmo, o diretor é um outro. É que eu não tô lembrando o nome dele agora. Eu sei que no 6 é o Hiroyuki Kobayashi e o Ekiro Sasaki. Mas no Revelation, se eu não me engano, os nomes estão bem diferentes. Eu acho que não são. Os mesmos produtores e diretores do 6 pro Revelation. E que nem você falou que eles resolveram fazer essa versão HD pra tentar testar se eles vão seguir esse caminho de novo. Ou continuar com o Resident Evil 6. A desculpa da Capcom, que é claro que eu não acredito, que é a seguinte. Ela fala, ah, nós tentamos trazer o Resident Evil Revelations para a versão HD, para os consoles de mesa, porque nós gostaríamos de ver como que o jogo ficaria em tela grande. Olha a desculpa dos caras. Ah, olha. Pra ver em tela grande. Pra ver em tela grande, né? Ah, tô lá no cu. Aham. Aham. Eu acho que a gente é bobo, porque vocês não estão fazendo pesquisa de mercado, né, Capcom? Os caras querem dinheiro, os caras querem dinheiro, cara. Não, assim, se duvidar, acho que... Ah, eles contrataram de volta o criador do Devil May Cry original, né? Não sei se você tá ligado. Que era o da Bayonetta, ele saiu do desenvolvimento da Bayonetta 2, e a Capcom pegou-lhe de volta, né? Não cheguei a ver. Mas eu acho que a Capcom vendeu o Franky Devil May Cry, mas eu não sei o que eles vão fazer com esse cara de volta, porque o Devil May Cry, ele... O novo, ele vendeu bem menos que a Capcom esperava, né? Sim. Ah, a Capcom, ela é esperta, não dá ponto sem nó. Eu tenho certeza. E, pelo menos, vai ser bom pra gente, porque se o jogo sair de um molde assim, então, decaiu. Então, conclusão do vídeo. Tu acha que a série decaiu como geral, mas o Revelations dá aquela ponta de esperança ainda, né? Sim, sim, com certeza. Entre o... Entre o... Foi decaindo. Tipo, ó, a franquia teve seu ápice, acho que no Resident Evil 3. Aí chegou no 4, ainda deu o pessoal meio que acreditar que tava no que tava vendo. Chegou no 5, foi... Não era o que o pessoal queria, no 6 o pessoal ficou meio sem noção, agora vamos ver o que vai acontecer. O 7. Se é que vai ter o 7. Mas, assim, pra... Eu acho, na minha opinião. O Revelations, ele consegue voltar. Dá pra gente ter uma esperança, ainda mais, sobre o que pode ter no Resident Evil. Porque é muita coisa boa o que tem no jogo. Susto, terror, inimigos clássicos, munição escassa. Que é uma coisa que a gente queria muito, munição escassa, inimigos fortes, no caso. E te força a explorar o cenário por causa do Gênesis, né? Sim, e... Então, isso, exatamente isso. Gênesis, pra quem não sabe, é um equipamento meio que raio-x que é um buscador de itens e um scanner de inimigos e tudo mais. Você precisa usar ele pra você encontrar itens novos escondidos, senão você se fode, literalmente. Sim, só com o Gênesis que dá pra... Quer dizer, tem itens pelo cenário, mas se você não escanear, tipo, sei lá... São poucos. Uma sala teria... Isso, uma sala teria 10 itens. Desses 10 itens, 8 estão escondidos. Você só vai achar com o Gênesis. Então, tipo, se você passar só com esses dois, você não consegue. Não consegue levar. Então, isso é uma coisa boa do Revelations, que ele força o jogador a explorar o cenário. Tipo, nos outros Resident Evil, não. Não, você pode passar só matando os inimigos. Não tem problema, porque eles vão deixar item. Isso no Revelations não tem. Eles não deixam item. E uma última coisa que eu quero falar, depois de finalizar, uma coisa que eu achei foda. Não sei se eu já gostei disso, porque foi a legenda. Agora, no Revelations, ser legendado, porque na versão original ele não é, né? Então, eles traduziram o jogo. Isso eu achei muito foda. Muito 10 aí. Porque nem todo mundo sabe inglês fluente ou tem uma noção boa de inglês, né? Isso é bom porque junta o público, deixa mais universal, né? Mais acessível. Isso eu gostei pra caramba. Eu tô gostando muito desse final de geração nessa questão de eles legendarem os jogos. Isso eu tô gostando pra caramba. Mas, enfim. Então, é isso, né, MF? Na tua opinião, Resident Evil tava uma merda e agora deu uma melhoradinha. Deu um fogo de esperança. Com certeza. É aquilo que você não deixou falar. Mas, de vocês, eu acho ele uma merda. Não quer, ó... Ah, MF, gente, você é massa. Tudo bem, você acha ele massa. Eu acho ele uma merda. Tu acha uma merda? O que tu acha? Uma bosta. Uma merda, uma bosta. Ah, e uma coisa também. Você tinha perguntado, eu acabei não respondendo. A campanha do Chris... Você falou, ah, qual campanha que você mais se decepcionou, Chris? Isso aí é horrível. Aquele filho da... Não dá, cara. Ele é um filho da puta. Fala, fala. Pode falar. Com o 6, ele ficou um filho da puta. Eu esperava. Ele... O foda. Tipo, beleza. Ele perdeu a memória lá na recente de vocês. Mas, tipo, quando você vai começar a jogar o jogo, ele fala umas frases que, tipo, você... Nossa, vai ser foda, campanha. Ele fala. Eu não posso continuar fugindo. Eu tenho que encarar a verdade e aceitar a minha responsabilidade. Você acha que o cara vai ser o... O herói do jogo mesmo. Tanto que o 6 foi tratado como o Chris sendo um herói em decadência. Porque as coisas que esse babaca faz é ridículo. Ele não... Não bastar matar os inimigos, ele mata os próprios membros da equipe dele. As ordens que ele dá como capitão é ridículo. Sério, o Chris virou um babaca no Resident Evil 2. Não basta o cara perder a memória, começou a beber e virou um babaca. Eu vou falar mesmo. Tanto que quem salva a porra toda não é o Chris. É o amiguinho dele. É o Pierce. Então, é o parceiro que você mais gosta no jogo todo. Porque ele toda hora tá ali levantando o Chris. O Chris quer fazer a pior merda possível. E ele vai lá e conserta a merda do Chris. O Pierce vai lá e fala. Não, não faz isso. Você vai ver que tem um outro caminho, não sei o quê. Se não fosse o Pierce, o Chris realmente teria morrido já. O Pierce salvou milhões de vezes o Chris. E se fodeu de verde e amarelo, né, cara? Com certeza. Mas no 6 ele tá um babaca. É a campanha que eu mais me decepcionei. Que nem no Revelations, eu consigo ver o Chris realmente como o Chris. Tipo, ele tá aquele cara que a gente tá acostumado a ver no Code Verônica, no Resident Evil 5 também, que ele era... Ele tava, assim, no 5, né? Sim, ele era um soldado mesmo. Ele tinha aquele espírito de herói. No 6 ele não tem nada disso. No Revelations ele tem. Você consegue identificar aquele Chris de novo, não sei o quê. Ele faz até piadas, por exemplo, quando a Jessica tá dando praticamente em cima da cara dele. Ele tá nem aí, ele só quer saber da missão. Tanto que tem uma parte lá que ela fala... Ah, Chris, tá muito frio aqui nessa caverna. Aí ele fala... Ah, espero que você tenha trazido a sua roupa íntima térmica. Mano, caralho. Cara, ele tá muito seno... Ele voltou a ser aquele Chris bestão, bobão, mas tipo, com foco na missão. Então é isso aí. E eu também acho que eu compartilho o 6. Eu não acho tão merda assim. Eu acho legal, mas não foi dos 3 jogos. Com certeza foi o que ao menos me empolguei, né? O 5 me empolguei bastante, tanto que eu fiquei no profissional. E o 4 eu tenho praticamente medo. Então o objetivo do 4 foi cumprido ali de me deixar tensa. E o Revelations eu tô achando muito legal até agora. Mas então eu vou ficando por aqui. Espero que, sei lá, vocês tenham curtido. Comentem aí a opinião de vocês em relação... Se vocês acham realmente que tá decaindo a série. Que o Revelations veio aí pra trazer um novo rumo. Agora que estão no console de mesa. Positivo e favoritem, pois apoia também. Incentiva a produção de vídeos. Ajuda, né? O like. E o favorito de vocês é rápido. Rasteiro, rapidinho. E dá aí uma ajuda na divulgação do canal. E se inscrevam no The Vlog Games, quem não tá inscrito. E também se inscrevam no canal do nosso caro MF Singuri no Twitter. O Twitter Divo, o MFD. Essas considerações finais aqui pra gente. Pra quem não me segue no Twitter, é só me seguir lá. Arroba aí, me fanfarão. O canal também tem... Vai estar tudo na descrição, mas... Tudo na descrição do vídeo, mas quem tem preguiça de ler. Porque tem gente que tem preguiça de ler. Sim. O canal MFW no Facebook. Meu canal, você já sabe. MF August Rougues. Lá eu faço detonados e também Plates Rougues. E fora isso, muito obrigado pela participação. Aqui no vídeo. Muito obrigado pela sorte de ter me chamado. Pra quem me acompanha no canal, sabe que eu sou super fã de Resident Evil. Mas também não dá pra gente simplesmente aturar. Ou então simplesmente engolir o que as produtoras vêm fazendo com os jogos. E simplesmente, ah, toma aqui o jogo. Mas tá. E aí? Será que vale mesmo a pena comprar esse jogo? Será que só porque eu sou fã vale a pena comprar? Vale a pena jogar? Gastar meu dinheiro? Então a gente também tem que expor a opinião. Então é isso aí. O MF falou e disse. Se você quer xingar o MF também nos comentários, pode xingar ele. Já que ele chegou a ser detetível. Não, eu tô brincando. Sempre comente com respeito e brincadeira. Mas sempre levando bom senso à risca. Então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri